Alvorakim, Algarve Quando descendes em baixo E o mundo está confuso Quando o sonho é pecado E tu apenas intruso Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Quando te negam a água E à volta só deserto Quando os amigos falham E a aposta não deu certo Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Quando De não haver saída Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim E a aposta não deu certo E a aposta não deu certo E aí